Em Viamão, na região metropolitana, as últimas chuvas causaram estragos severos e a população afetada precisa de ajuda. Quem quiser fazer doações deve entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 156. A reconstrução das casas danificadas é urgente porque a previsão é de mau tempo nos próximos dias. Na casa do Vanderlei, a umidade ainda verte no forro. Ficou tudo molhado. Dá pra ver pelos furos no telhado da garagem que ainda não foi mexido. Sobraram poucas telhas inteiras. Como não conseguiu doações em tempo, o Vanderlei juntou os amigos e fez uma prestação para trocar o telhado da casa. O prejuízo é cerca de R$ 3.500 a mais de R$ 4.000. Ainda não foi nem calculado o custo todo porque a situação é muito difícil, muito complicada. Foram 2 mil residências atingidas em Viamão. Cerca de 800 moradores já foram atendidos com lonas. A Prefeitura disponibilizou o que pôde e também recebeu lonas da Defesa Civil do Estado e de Porto Alegre. Enquanto aguarda a homologação do decreto de emergência pelo Estado e a confirmação pela União. A comunidade também está ajudando nos pontos de coleta em escolas, inclusive com roupas e alimentos. Mas é preciso mais, principalmente para o reparo definitivo com a troca das telhas. A doação de telhas a gente precisa que centralize tudo através do 156, que é o Fala Cidadão. As pessoas podem ligar para o 156 e aí a gente vê o melhor local de doação ou até mesmo o que a Prefeitura vá buscar. No caso também pode entregar nessas três escolas que são os pontos de apoio. São os pontos de apoio que é a escola Santomé, a escola Getúlio Vargas e a escola Recanto da Lagoa. O levantamento de necessidade vai ser feito de casa em casa, já que a Prefeitura recebeu denúncias de que as pessoas estavam vendendo lonas que ganharam de doação. A Jocelane ainda está construindo a moradia dela e o telhado novinho ficou destruído. Ela não vai esquecer do susto que passou para atender a família durante o temporal de granizo. Estou endividada até a última, minha esposa só tem o salariozinho. Oitocentos e pouco então para comprar remédio para ele, flauda. Tudo agora foi para o água baixo, tem minha irmãzinha pequenininha que mora comigo, também tem problema. O pessoal de casa mesmo continua indo doando, ajudando a gente, porque a gente precisa de muita ajuda mesmo agora nesse momento.